Seguinte, tô aqui na SkyFit Academia, Academia do Lucas Lucco, é uma rede de academias e vamos mandar um treino de peito, um treino diferenciado, agora são... que horas são agora? umas 9 horas? Deve ser umas 9 e 15. Tomar aquele pré-treino, 9 horas da noite, mandar um treino aí de peito diferenciado. Diferente que eu falo do padrão, né? Hoje a maior parte das pessoas começam no supino. Hoje vou começar de um jeito diferente. É sempre bom você fazer algum aquecimento, mandar sangue pro músculo antes de realizar qualquer movimento repetitivo, né? Pra evitar lesão, enfim, melhorar a circulação do músculo. Também sempre é bom você fazer um alongamento, aquecimento. E agora a gente vai tomar um pré-treino. Pré-treino da Mansão Maromba. Aqui, de 200ml de água. Tá falando aqui pra tomar um medidor. Quando fala isso no pré-treino, porque... Porque é forte. Tomar uma medida só. Já são 9 da noite. A gente tem que editar esse vídeo. Deixar programado pra ser postado automaticamente. Sabor Black Ice. Você sabe como eu comecei nessa situação? Não, não sei não. Pode dizer. Eu trabalhava em um lava-rápido uns 18 anos que eu tinha na época. E o dono do lava-rápido era forte, sabe? Porque no braço, então você andava até um pouco assim. E hoje ele faz lanche. E o filho dele, eu olhava aquilo. Eu sempre falava, ai que legal, né? Deu os braços fortes. Ser forte, né? Eu sempre achei legal isso. E o filho dele chegou pra mim um dia e falou assim. Pô, vamos começar a treinar? Chegar cheipado na praia? Aí isso ficou na minha cabeça. Isso foi isso. Muito tempo atrás já. Aí eu comecei a treinar. E o seguinte. Você que tá me assistindo aí. Você que tá me assistindo. Musculação muda a vida. Muda. Não só estética. Estética é mais alimentação. Mas musculação muda a vida. Muda. Depois que a minha mãe faleceu, o que me tirou, assim, não deixou eu me afundar foi musculação e música. Essas duas coisas. Então, aí a gente começou a treinar. Tudo que eu sentia de negatividade dentro, assim, do corpo, saía tudo. Toda vez que eu treinava, se eu tivesse alguma dor, também parava. Então, foi assim que eu comecei a nossa coleção. E eu quero treinar por a minha vida toda. E não tinha ninguém, assim, pra mim se inspirar na família, na área da saúde. De treinar, de se alimentar bem, fazer dieta na área da saúde. E hoje tamo aí, né? Treinando, fazendo dieta. Já fiz dieta aí um mês. Obtive resultado de emagrecer 10 quilos. Mas, nesses últimos dois meses, meio que chutou o balde e acabou comendo algumas coisas diferentes. Mas, engordei somente 3 quilos. 200 ml de água. Pra treinar da mansão marumba. Tem sabor black iced. É bem refrescante. E tem frutas vermelhas também. Bom, vou tomar 9 da noite. A água não tá muito gelada. É forte. Pré-treino, 5 horas da manhã. Depois, tomei café puro, à tarde, depois do almoço. E depois, mais pré-treino, de novo. Pensando, me engano, também tomei um energético. Não tô lembrado. Mas, foi o pré-treino, café e pré-treino de novo. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of s*** come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over, I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility. Convincingly unwilling to put in the f***ing hours. It takes to get some power. Don't be f***ing sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And f*** all the doubters. They're just young downers. I swear to God, they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns. Hoover, Rob, Todd, they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I'm just telling you to fight for your dreams. But it's not what it seems. Man, it's hard to be seen. When everybody wants to be king. Yeah, they all want a ring. Yeah, we all want to be free. So show me what you got, what you bring. How you fight in the ring. How you take a f***ing swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars? Got some needs? Are you willing to go please? I swear to God, they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns. Hoover, Rob, Todd, they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God, they all let me down. I always fought just to win the crown. I'm f***ing thawks at these f***ing clowns. You're a rock top in a sermon house. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I won't stop till I wear the crown. I won't stop tillis. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.